Num jogo disputado nesse estádio. Olha o Leandro Guerreiro batendo um tapinha na bola do Felipe. Arriscou de longe o Leandro Guerreiro pra testar o Felipe. A marcação chegou atrasada, o Felipe com a pontinha do dedo, com a mão esquerda, mandou essa bola pra fora. Cobrança de falta pra equipe do Havaí. Lincoln na batida, botou pouca força na bola, o desvio! Não tá valendo. A arbitragem apitou, anulando o gol, vários jogadores do Havaí estavam na frente do goleiro Fábio e foi marcado um impedimento. Você vai ver de novo. Olha lá, na hora da batida da bola do Lincoln, tem dois jogadores ali, a um metro da linha da pequena área. Mas o que participa tava em condição. Posso até ter equivocado, mas me pareceu ali que na hora que a bola é batida ele tá na mesma linha do penúltimo defensor do Cruzeiro. Ele é jogado do Havaí ali pela direita, ao cruzamento, tenta girar, a batida do Willian, outra bola desviada da linha de fundo. Bola pela linha de fundo, bronca geral do Fábio. Outra vez o Havaí chegou com perigo. Olha aí a bola ajeitada pra chegada do Willian. As duas melhores chances do jogo que teve o Havaí até agora foram com o Willian, o centroavante. A defesa tá desprotegida. E vem no contra-ataque o time catarinense. Tentou arriscar o Cleverson! Fábio mais uma vez! Outra vez seguro, Fábio pulou no canto, olha o chute do Cleverson com força. E o Fábio atento, mandou pela linha de fundo. Bateu com o pé direito. Roger, bateu firme. Espalmou o goleiro, tenta chegar o Elton Paulista. Consegue afastar o Diogo Orlando. Já, já. Um novo atacante. Olha a batida do Jean e a bola saiu. Zagueiro do Havaí foi pro ataque. Não basta o Caçapa, o outro zagueiro tá avançando. Agora o Jean. Outra oportunidade para o Cruzeiro. Lá vai o Vitorino, bateu com o pé direito, a bola desviou. O toque do Farias pra fora! Pra fora, pra fora, depois do rebote do Felipe. Olha aí, a bola desviou na barreira. Aí a posição do Farias, na hora do toque pro gol. Outra vez a cobrança do Vitorino. A bola desviou na barreira, já ia tirando da jogada do Felipe, que se esticou. Chega ali na marcação. E a bola na frente com o William. Arriscou de pé direito na trave! Na trave, a bola caiu nos pés do William, o artilheiro do Havaí. Olha a enfiada de bola do Diego Orlando. Roger. Nas costas do Diego Renan. William nem dominou, bateu direto com o pé direito. E a bola bateu na trave e foi embora. Por outro ângulo. Ia ser difícil o Fábio chegar. Cruzeiro mexeu, o Havaí também. E viu a jogada aí do garoto, batendo na trave de novo! Na primeira bola do Diego. Cara de garoto, pedalou. Tava com pouco ângulo, arriscou. E a bola bateu praticamente no mesmo ponto. O empate não é um grande resultado. Agora o carrinho por baixo do Naldo. E tá expulso, Naldo. Pra expulsão. Vermelho pro Naldo. Esse é o carrinho da força desproporcional. E aí fica a pergunta. O Cruzeiro vai ter zagueiro pra jogar contra o Atlético Paranaense? O Odilon já já vai falar o que o Cruzeiro pode inventar pro próximo jogo. Mas vamos primeiro ver esse lance. Olha a chegada do Naldo. A bola já havia passado, né? Ele coloca em risco a integridade física do adversário. Pode lesionar o adversário. Cartão vermelho foi bem aplicado. O que é que o Cruzeiro pode inventar pro próximo jogo? O que é que o Cruzeiro vai ter zagueiro pra jogar contra o Atlético Paranaense? O que é que o Cruzeiro vai ter zagueiro pra jogar contra o Atlético Paranaense? O que é que o Cruzeiro vai ter zagueiro pra jogar contra o Atlético Paranaense? O que é que o Cruzeiro vai ter zagueiro pra jogar contra o Atlético Paranaense? A CIDADE NO BRASIL